Bom dia galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o BF É um capacete 3 Sport Uma linha que já está aí há muito tempo no mercado Esse modelo chama-se Stato Existem outras cores dele também Mas essa daqui é uma cor que se destaca muito, vende bastante Que é uma cor atual, que está em linha há muito tempo aí nas motos A pala dele aqui, que legal Olha o campo de visão desse capacete A forração é toda removível, o fecho é micrométrico Ele tem a trava para você colocar em qualquer tipo de moto Onda, a tenere também tem isso aqui para você travar o capacete lá A viseira você pode trocar, pode colocar a fumê Ou a azul metalizada A pala, a gente tem a peça de reposição para vender também Quem quiser vir ver ao vivo, a gente está na Paulista 575 Esquina com a Brigadeira, no segundo andar Sala 213 Quem quiser comprar pelo site e receber em casa é upmoto.com.br E quem quiser comprar pelo WhatsApp é 011-998-067042 Beleza? Deixa um likezinho no vídeo, segue a gente aí Um abraço Um abraço